Salve, moço! Salve, seu caveira! Boa noite! Que bom estar aqui com o senhor novamente. O tempo passou muito rápido da nossa última conversa para cá. Tempo de você voa, moço. Uma vida aqui... Aqui, no lado de você, né? É... Piscar de olhos aqui. Passa muito rápido. Obrigado pelo senhor ter... Abraçado o pedido da corrente do bem, viu? Sim, moço. Nós estamos aí para isso, né? Somos... Posso dizer que... Eu e o pessoal que trabalha comigo... Nós somos servidores... Ou soldados do cordeiro. Nós temos o carimbo do... A marca do cordeiro. Nós seguimos a lei. Então... A gente está aí para isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Seu caveira... Hoje... Nós recebemos aqui uma pergunta... De uma pessoa que já acompanha o trabalho, faz parte da corrente. Eu posso começar com essa pergunta para o senhor? Pode. Tá ok. Essa amiga... Não sei se ela me permitiria falar o nome dela... Então eu vou deixar incógnito. Mas... Ela perguntou... Qual o seu trabalho no cemitério? Se o senhor pode... Contar para a gente... Falar um pouco sobre isso para a gente... E se nós temos como contribuir com esse trabalho do senhor de alguma forma. Vamos lá, você é complicado. Você pode contribuir para... Facilitar nosso trabalho? É viver desse sentimento, né? Sim. É aprender que tem um... Uma vida... Após esse fenômeno chamado morte. E não querer ficar agarrado lá no corpo. Tentando sair do caixão. Sentindo as dores. Sentindo os bichos comer. Ela já é uma coisa que vai facilitar muito, né? Imagino. Eu vou tentar explicar. O cemitério... Não é bem o cemitério. Seria... Esse campo de força. Esse... Campo natural é... Vocês chamam de calunga. Um ponto de força, né? Uhum. E ali é onde é transmutada as energias. Onde é feito literalmente a passagem. Não no sentido... Que a passagem é feita quando vocês desencarnam, né? Mas nos processos do corpo. O tempo que a matéria ainda leva. Toda a energia que ela... Desprende. E também... Não é porque morreu... Que o indivíduo desencarna, né? Então o que mais a gente tem dentro do cemitério? É a gente que acha que tá vivo ainda. É a gente que não consegue... Sair... Mesmo com... Nosso auxílio. Às vezes nem percebe o nosso auxílio. E muitos se aproveitam também, né? Porque... Às vezes a pessoa pergunta assim... Mas os caveiras... Ou as linhas... Né? Das falantes caveiras. Seja qual for o nome. Não age nessa calunga. Como é que o... Como é que ocorrem... Os roubos... Os estravés de energia... Até pelos próprios encarnados. O pessoal que vai fazer... Maldade, né? Nos cemitérios. E às vezes sabe muito bem o que tá fazendo. Porque existe uma coisa chamada a lei maior, né? Sim. E aí entra quando fala que... Exu tá... Acima do mal e do bem. Porque... O mal e do bem é a dualidade. Nós... Não só os Exus. Qualquer trabalhador... Da Seara Divina... Tá acima do mal e do bem, né? Tá acima da dualidade. Sim. Porque o que é bom pra vocês... Não é o que vocês têm que passar. Depende de toda aquela conversa que a gente teve. Então... Cada um será dado de acordo com as suas obras, né? Se verem roubar a energia à toa. Se verem... Transfigurado como um caveira. E ser um... Obsessor. Tudo é avaliado, né, moço? Não é assim também quando as pessoas pensam, não. É... Eu abaixei pra... Pra coçar o pé e... Veio um... O Egun e tomou... Assaltou... A Calunga. Hahahaha... Não é assim não. É o quê? É o anjo da guarda... Possejou... O Exu virou pro outro na porteira do terreiro e comentou alguma coisa e entrou um Kiumba. E deu as costas. Também não é assim não, né? Engraçado como é que a gente fica. Nós ficamos limitados a nosso entendimento de matéria. Sim, porque vocês ficam limitados a dualidade. Ou seja, não somente essa dualidade, mas... Acreditando que vocês são esse personagem que vocês vivem essa história. Vocês acham que fazem tudo. Vocês acham que tem o controle de tudo. Vocês acham que mandam na vida. Como vocês são apenas instrumentos. Mesmo que não se dispõe a ser um instrumento divino, tá sendo um instrumento divino. Mas vai tá seguindo a sua linha, a sua... Vamos dizer assim, a sua programação pra um bem da sua evolução pra não adquirir mais débito. Apesar que acaba adquirindo um pouco, mas isso já tá também previsto. Mas não deixa de ser um instrumento divino. Mas vai experimentar uma outra condição vibratória, vamos dizer assim. Uma outra realidade. E aí entra os processos da vida de vocês. Uma pessoa que era da pá virada, como vocês dizem. Depois vira um pastor. Que vai... Rebatar multidões. Vai fazer caridade. Vai ajudar. Vai ser um exemplo. Pra aqueles que... Talvez estejam no caminho que ele teve. Então as coisas se encaixam. E você vê tudo que é perfeito, porque é tudo propósito divino. Nós vemos apenas um ajudar o outro. Em diversas formas. Moço. O cara que encarna... Como... Serial killer. O maníaco do parque. Geralmente é um espírito elevado, moço. Porque como vocês dizem aqui... Tem que ter aquele negócio lá embaixo roxo. Pra encarar. Tem que ter... Um monte de desapego. Sim. Tem que estar muito livre das ilusões. Isso. E aí é a questão de prova e expiação coletiva também. Pra levar aquele orbe. Às vezes é necessário. Vem um Hitler. Vem um Osama Bin Laden. Que vocês precisam sair da zona de conforto. Vocês precisam mudar... Circunstâncias. Vocês precisam rever... Conceitos. Então é necessário sim. E geralmente é um espírito elevado. Não pense que veio do... Inferno. Como dizem não. Tá. Então eu posso acreditar que esse espírito elevado... Tá vindo... Pra chutar... Missão. Missão, moço. Uma missão. Mas vocês têm um compreendo. É isso aqui não. E aqui. Não, deixa aí. Vocês não compreendem. Porque vocês definem o que é sagrado. E o que é profano. Eu entendo a sua colocação. Né? Se tudo é Deus. O que que não é sagrado? Verdade. Então o espírito da verdade. Tá mentindo? Não, né? Claro que não. Mas... Como já falamos anteriormente. Fica difícil pra nossa compreensão aqui. Esse tipo de questão. Eu acredito. Sim. Porque ainda pensa como humano. Exato. Ainda pensa limitado nessa existência. Na família. É... No sistema humano de vida. E não vai além disso. Fica somente nisso. Então a tendência é pensar assim. Ah, é por isso. Que as religiões. Viraram uma... Moeda de troca, né? Infelizmente. As igrejas mais cheias. São as que tem mais milagres. Mesmo que esses milagres. Não existam. Como eles pintam, né? Os teiros e mais cheios. São os que tem palhaçada. Porque ninguém quer chegar num Exu. Como eu. Escutar assim. Olha só. Não vai dar não. Você vai ter que passar por isso. Por causa disso, disso, disso. Porque você... Não toma vergonha na cara. Que sabe o que tem que fazer. Mas não faz. Então é por isso que você tá passando por isso. Então... Tu vai passar por isso. Até tomar vergonha na cara. Não gosta, né? Gosta de ser bem recebido. Com risadinha. Toma um gole aqui. Aqui. Veste minha cartola. A realidade. A verdade. Ninguém quer escutar, não. O que é que crucificaram Jesus? Se Jesus voltar, vão crucificar ele de novo. Os próprios que amam ele. Não vão aguentar ficar um minuto do lado dele. Então como é que ajuda a gente? Se ajudem. Se ajudem. Se vocês acreditam na espiritualidade. Se vocês acreditam que estão falando aqui com um espírito que trabalha. Se apresentam como um chucaveira. Que é uma linha de trabalho. Que não trabalha só na religião da Umbanda. Se vocês acreditam que isso é possível. Então vocês acreditam que existe uma existência após a morte. Que a morte é só um fenômeno. O corpo fica. E na verdade não é o espírito que se desprende do corpo, né? É o corpo que se desprende do espírito. Mas dá no mesmo. Se vocês acreditam nisso, vocês tem que começar a pensar como isso. Não pode se limitar. Só essa vida. Só essa existência. Pegando as coisas e não agradecendo. O que acontece? Porque é difícil. É, mas é uma lição que vocês vieram aprender. Seja o desapego do ego. Seja a depuração dos defeitos. Das defeitos de caráter. Que eu digo. É, são as coisas que você tem. No seu gênio. Que chamam de gênio. Que precisam ser trabalhadas. Não que seja errado. Não que seja para se adequar a uma sociedade hipócrita. Hipócrita, não. Não é isso, não. Mas é que com o tempo. Você começa a sentir dor. Você vê que isso te afasta do verdadeiro amor. No sentido da verdadeira unidade. Humanidade. Se você for uma pessoa grossa. Egocêntrica. Sempre com a razão de tudo. Você dificilmente vai conseguir se encaixar. No meio, né? E com o tempo isso vai te dando um certo sofrimento. Então, esses são pontos que vocês vieram. Para melhorar. No qual vocês chamam de ego. Mas que é tudo vocês. E a vida vai dando porrada. A vida vai dando porrada. A vida vai dando porrada. E vocês não... Não querem parar de apanhar. Vocês acostumaram com a pancada da vida. E vai levando. Vai levando. Vai levando. Moço. Tem muita gente se matando aí, né? Como sempre teve. Mas agora vai aumentar um pouquinho. Não é previsão não, moço. Vai aumentar um pouquinho. Por que, seu cabelo? Hum. Porque as coisas estão... Estão indo, moço. Vocês ficam empurrando com a barriga. Chega um momento que não dá mais para se enganar. Aí quem usa remédio... Vai ter um... Como é que vocês chamam? Verdose, né? Verdose. Quem usa droga, bebida, também. Quem não... Vai acabar fazendo uma loucura. Aí fala assim... Pô... Mas não está tudo programado? Tá. Também. Só que não queiram entender isso. Porque... Isso é impossível de vocês entenderem. De você entender que se num caminho que você está seguindo espiritual... Agora aí. Você está aí. Você é esse menino. Estão se dedicando... A sua reforma. Ao seu lado espiritual. Estão tocando sua vida dentro do possível. Estão tentando ser grato. Às vezes vem o momento de... Reclamar. Mas vocês param. Agradecem. Graças a Deus. Vocês desviarem disso. Vocês já tem um roteiro do que vai acontecer se desviar disso. E aí automaticamente essa lei age por si só. E já tem alguém pra botar lá no teu lado. Pra ficar no teu ouvido durante um mês. Se mata, 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 se mata. Vinte e quatro horas por dia, esquece. Uma hora você vai achar que esse pensamento é seu. São as escolhas que vocês fazem. Então não adianta falar que é Deus Deus me abandonou Porque esse Deus que vocês acreditam Das religiões Principalmente católico Esse Deus não existe, moço Isso aí não é Deus, não Isso é uma crença Esse Deus não existe Sinto informar-lhe Mas esse não é o Deus Do qual a gente fala O senhor poderia Dar uma descrição pessoal Do que o senhor acha Que é esse Deus que nós falamos De como o senhor descreve ele É igual os orixás que vocês acreditam Antropofonização Não é uma coisa assim Seria uma cultura Antropomófica Antropomófica Dá sentido a algo natural Ou divino No caso Com características De vocês, humano Totalmente Agocentrismo puro Achar que é o melhor Do universo Coisa de humano E não é assim, né, moço? Xangô não tem Kizila Kogun Né? Coisa que nós criamos Também criamos E chamamos de discussões Entre os orixás Claro Então, moço Difícil de crer Que existe uma dificuldade E tem um preto velho Que fala isso Que a Umbanda Os orixás Não se Um preto velho não, né Escutei de um preto velho Mas a maioria deles Deve falar isso Os orixás Deus Não se explica Não se classifica Não tenta entender Se sente Se sente Todo momento Na natureza Nas pessoas E é como Deus age Na vida de vocês Através das pessoas Através daquele Que te xinga na rua Pra você se alertar Alguma coisa Aprender alguma coisa Através daquele Que te faz passar vergonha Pra você Dar uma parada Uma freada E se avaliar E falar Opa, tô demais Ah, eu lembro o exemplo Que eu dei do médio Lá Que chega pra ele Dessepada E manda logo Um quiumba nele Pra ele dar uma rebolada Lá e passar vergonha Age numa pessoa Que te dá um Um toque Um conselho Que te dá um bom dia Às vezes você sai de casa Tão apressado Com raiva E vai juntando Aquela carga Sem perceber Pela falta de Vigilância Você vai juntando Aquela carga Vai juntando aquela carga E você tá Com muita raiva E vem uma pessoa Assim Com maior bom humor Bom dia Muitas vezes A pessoa ainda Fica com mais raiva Ainda É Deus ali Falando Filho Volta pra cá Sorria Olha pro alto Sinta A natureza Agradeça Volta pro momento Sai dessa Nerva escura Da mente De reclamação Então Você ama mais Você ama mais o seu carro Que é só ir ali Passar um negocinho Do que aquela pessoa Difícil de acreditar Que damos mais valor A isso Do que a vida Do próximo É Vocês agem assim Sim Então às vezes O bandido É pra isso também Tirar o desapego Tirar o Que nós estamos Apegados Lógico A falta de dinheiro A riqueza também É uma grande prova As pessoas acham Muito legal Na ganhar Na mega cena Então por que Que os milionários Se matam Moço O cara pode ir ali No shopping Ir no mercado E pegar o que quiser Você pergunta preço Até enjoar Ele pode ir pra um lugar Que ele quiser Agora Se ele quiser ir lá Pra um lugar Desse bonito Aí de turismo Ele vai Só com uma mochilinha Não precisa nem levar nada Ele compra tudo lá Como é que ele se mata Então realmente Isso é felicidade O que que é felicidade Vocês não sabem O que que é felicidade Vocês falam assim Eu quero ser feliz Aí se perguntam O que que é felicidade Bom Felicidade Ela não se comprasa Apenas no material É Então Com os ensinamentos Que o senhor me deu Cada um vai ter um conceito Né Sim Pra algumas felicidade É aquele cheirinho Do pão quente Com manteiga De manhã Com a família No final de semana Que trabalhou a semana toda Né Não tem esse tempo É verdade Pra outros não Então cada um vai ter Seu conceito Né Mas fala aí Você ia falar um negócio aí Não Que uma das chaves Da felicidade Com o que eu estou aprendendo Seria o autoconhecimento Também Também Porque através dele Você desfaz suas ilusões Né Isso Aí você percebe Que você sofre Por bobeira Você Na verdade Não sabe nem o que quer Né Essa que é a verdade Vocês querem Vocês querem Vocês pedem No momento de desespero Aí se para a pauta avaliar Você fica pensando assim Mas Será que é isso mesmo O cara não sei nem o que eu quero Essa que é a verdade É Não sabemos pedir direito ainda Nem isso Então Agora eu vou fazer Uma pergunta pra moça Que quer saber Qual é a nossa atuação No cemitério Qual é a sua atuação Na sua vida moça Antes de querer saber O que é que nós Fazemos aqui desse lado Você já foi pra China Você já foi pra China Eu? Não É Então Aí vamos dizer que eu fui pra China Vou te explicar como é que é a China Vai ser a mesma coisa Se você tivesse ido lá na China Claro que não Então como é que vocês querem entender Desse lado aqui Tanto desse lado aí Porque na verdade não tem do lado Não tem do lado né Mas Vocês tem essa separação Verdade Então qual é o Qual é a graça de saber O que é que o que é que o que é que o que é que o preto velho faz Realmente o que é o que é o orixá Se você não sabe nem que são vocês Aprendam Quem são vocês Que vocês, quando aprenderem isso Vocês não vão querer mais saber dessas bobeiras Porque vocês vão sentir Deus na vida de vocês Vocês vão sentir os orixás conversando com vocês Vocês vão nos sentir Então vocês não vão precisar mais saber O que o Chocaveira faz Saindo um pouco da pergunta dela Já pulando para uma outra Quando o senhor Quando um médium Tem um Chocaveira na coroa Como costuma ser o trabalho Do Chocaveira junto a esse Também vai variar de acordo com Vai variar Mas vamos citar o exemplo do senhor Como é que dá esse trabalho Com o seu médium Com que o senhor trabalha A partir do momento que ele deu ao senhor Ele quer melhorar Ele quer se auto reformar Para poder ser um canal melhor Como flui Essa passagem de conhecimentos Essas intuições naturais Que o médium encara como natural Que muitas vezes Sim, é Mas não é A gente sabe que É uma intuição passada Também Como o senhor faz isso Não sou uma intuição Às vezes é o que vocês sabemos Mas a gente fala Até vocês falam assim E recebem uma intuição Na verdade foi só um lembrete Ó Lembra ele isso aí Que você sabe Às vezes você sabe E a gente faz você Lembrar que você sabe Mas entra naquela questão Que você falou Naquela vez Geralmente quando é uma coisa ruim Eu acho que sou eu Quando é bom dos dias Porque vocês não reconhecem o valor de vocês Vocês acham que vocês não tem condição de falar uma coisa boa Em muitas situações Entendeu? Nós podemos encarar uma coisa boa como ruim E vice-versa Então eu acredito que tem Não, não Coisa boa que eu estou dizendo Assim Você não se acha capaz De chegar alguém pra conversar com você Você mesmo orientar aquela pessoa Principalmente alguns médios são assim E aí corre pra quem? Ah, deixa eu ver se meu eixo vem Se meu preto velho vem E dependendo da situação A gente vem mesmo Não é mistificação não Que a gente sabe que Tanta pessoa precisa E tanto médio ainda não está preparado Não confia nele Mas muitas das vezes o que a gente faz É, faz um animismo No sentido de deixar ele Falar o que ele tem A gente só está ali Na forma No jeito Fazendo a Né A macumba com o cigarro Aquele negócio todo Mas as coisas que estão vendo Estão vendo só da mente dele E ele está achando que às vezes é a gente Isso pode ocorrer também É o animismo que você falou Bom Porque ajuda o médio a falar assim Caramba Essas coisas que eu falei Eu acho que eu sei essas coisas E depois a gente vai falando De uma certa forma Ele vai percebendo Ele vai perceber Ele vai falar Pô O preto velho veio Falou um monte de coisa Que eu costumo falar Que eu costumo Que eu sei Mas não costumo falar Então é tudo parte do aprendizado Agora como é que vai ocorrer Com o amigo e ele Vai depender dele Da abertura que ele vai dar Do compromisso Da entrega Não a mim não moço Não a Eu não quero que vocês fiquem De joelho E falem assim Vem chucaveira Seja o Sei lá O senhor da minha coroa Não É o amadurecimento De vocês Essa reforma Esse esvaziamento Acender essa chama Fazer brotar Essa semente divina Que tem dentro de vocês E aí a gente vai entrando Ajudando Vai ensinando Conforme vocês vão Se esforçando mais É um processo Que é extensivo É Pra vida toda Pode paralisar também Retroceder É um pouco difícil Mas pode paralisar Pra um tempo Então vai depender De vocês E aí minha atuação De trabalho Vai depender De circunstâncias Ao redor Porque tudo já Tá programado Deus é tão Grandioso Inexplicável Ele já sabe até Das próximas Quatro, cinco Se bobear Até dez Encarnações Sua E aí Sabe onde tu vai Arrar Onde tu vai acertar A gente ainda não Sabe disso Né Então vai depender Vai depender Das situações Aí aparece você Com esse trabalho E aí A gente vai ver No mundo espiritual E aí Vamos juntar Esses dois Aí Vamos pegar Aquele ali Vamos botar Junto E aí Vamos chamar Aquele ali E assim vai Moço O que é melhor Pra todo mundo É conjunto Sim Que aqui todo mundo Evolui Você Ele Eu Que tá ouvindo Todo mundo Conversar com vocês Também é um aprendizado Não pense que Tô sozinho aqui Não Às vezes eu sou Bem orientado Aqui Pra responder De uma maneira Assim melhor Mais sábia Então Porque Os que orientam Já tão vendo Lá na frente Quem vai ver Que precisa escutar Então é Também não precisa Explicar isso não Mas é muito difícil Pra vocês entenderem isso Que lá na frente Daqui a três meses Uma pessoa vai Cessar Essa conversa E hoje Agora A gente já sabe Quem é essa pessoa Como vai ser E o que Que ela vai precisar Escutar Entende Como é que é Uma coisa muito Difícil de vocês Entenderem né Mas isso também Se dá por aquela Questão que nós Conversamos naquela Primeira conversa A diferença da forma Que o tempo é É do não tempo Exatamente Na verdade é tudo Atemporal né Não existe um tempo Como é que vocês Vão entender isso Entendeu Realmente Essa é uma questão Uma das incógnitas Que nós não temos Como Quando as vezes A gente fala assim É porque já tá Muita palhaçada Já moço Olha só É muita Perda de tempo Em cima Da Umbanda É muita Perda de tempo Até do médio É Olha só Tem terreiros Que poderiam Trabalhar melhor Mas aí Entra o aprendizado Também do médio É tudo perfeito Mas eu vou comentar Uma coisa que De repente pode Ajudar Alguns Que já devem Ter percebido Isso E as vezes Não sabem Como explicar Às vezes a pessoa Vai no centro Tá com uma dificuldade Seja financeira Tá reclamando Trabalho É o foco né Amor e trabalho Dinheiro Amor que não é amor Mas tudo bem Aí Ela quer Ganhar mais O que que ela vai vir Falar comigo Pra ganhar mais Ela podia ser orientada Pelo próprio Chefe do terreiro Pelo próprio Dirigente Ou até Pelo próprio Médio Sempre se incorporar Numa conversa séria Igual adulto Olha só Te fazer uma pergunta Quanto a escolaridade É Tem primeiro grau Pô Tá de sacanagem né Irmão Quer ganhar mais Vai estudar Aí não Vai lá Falar com o Exu Caveira Se vier Vai lá Comigo Mas aí E se pegar um médio Despreparado Carente Que não se conhece Que quer ajudar Todo mundo E não sabe nem O que que é o melhor Pra si Aí acaba Influenciando De uma certa forma Aí vai prometer Pela gente Às vezes Vai falar mais Do que a gente A gente deixa Também E aí moço Tudo aprendizado Se quiser Tomar frente Aqui Eu vou deixar Moço Não vou parar Não É Vocês já Estão Crescendo E aí Pro cara Pra tentar Simplificar Pro cara Ganhar mais dinheiro Ser promovido Vem de mandar O cara estudar Não Manda o cara Fazer uma Macumba Pra entregar Na cruzilhada Pelo amor Pelo amor De Deus Né Mãe Realmente Quanto a isso É bem comum Muito comum Até E aí Isso é A Umbanda Que o Caboclo das sete cruzilhadas Ditou Naquela Primeira apresentação Ali foram ditadas As diretrizes da Umbanda Não Não será cobrado Nenhum trabalho Não terá Matança Atenderá A todos Aprenderá Quem sabe mais Assinará A quem sabe menos E aí Por que que Abriu um monte De Tenda Porque ninguém Aguentava Passar por isso Nas primeiras Tendas Que só foram Abertas Com autorização Da espiritualidade Dentro Da primeira Tenda De De Umbanda Que muitos Conhecem a história Mas a maioria não Porque Confundiram A Umbanda Com os pais Santos de pós Devolse um nome Ruim Por causa disso Sim E até hoje Se leva né E aí A função Do guia Não é Falar o que Não dá pra fazer O verdadeiro guia Da lei Nunca vai falar Pra você O que você Quer escutar Porque se você Tá com problema É porque Alguma coisa Na sua vida Você deixou De vigiar Você deixou De dar atenção E aí Você criou Aquele problema Que só Tá na sua Cabeça A história Do que é E a história Do que você Diz que é É mais ou menos assim Está acontecendo Uma coisa Na sua vida Está acontecendo Isso Mas a sua Cabeça Diz que Tá acontecendo Aquilo Então A O guia Vai tentar Te acordar Te trazer A realidade E te puxar Para a responsabilidade Vai falar Meu irmão Você ganha pouco Porque você Só tem Essa primeira Parte De estudo Mercado Desses demais Não é Tem que estudar Mais um pouco Mas Uma dúvida Seu caveiro Da Seguinte Forma Vamos pressupor Que vai Uma Uma pessoa Pedir ao senhor Uma melhoria De questão Financeira A pessoa Já tem Um nível De escolaridade Um pouco maior O senhor Faz toda A avaliação E vê O que ele Precisa E o que ele Pode Assim Como o senhor Procede Daí Então Vai depender Disso Às vezes Eu falo assim Dependendo De quem for Eu vou falar Mesmo Eu sou Agência De emprego Toma vergonha Na cara Dependendo De quem for Eu falo Mesmo Mas Dependendo De quem for Eu posso Fazer ele Repensar Seus valores Talvez Uma atenção Um filho Que ele não dá Entendeu Alguma coisa Um familiar Alguma questão Na vida dele Que ele não Tá dando A devida atenção Pode ser Que talvez Eu faça ele Acordar pra isso Até pra uma caridade Até pra uma caridade Também Tá Tá pensando Em ganhar mais pra quê O que tu vai fazer Com o dinheiro Se tu ganhar mais Olha quanta gente Aí no mundo Vive com Dinheiro Só pra Pagar Onde mora E comer arroz Puro Vai lá na Ásia Moço Vai lá na Ásia Talvez Chamar a atenção Ele pra uma realidade Maior Porque tem de tudo Mas tá chorando O que quer mais Ele não vai saber O que quer fazer Com mais E aí O erro Também Não o erro Não é mais O que faz Isso aí Se estender São os próprios Encarnados Que não gostam De estudar E deixa virar Bagunça Se tivesse Estudo sério Dentro da Umbanda Essas coisas Não aconteceriam Se estudasse Kardec Se acreditasse Não que fala Que acredita Isso não aconteceria Não Porque teria Uma outra visão Não é moço Verdade E é saber Que essas coisas É passageira Se tem Tá bom Se não tem Também tá bom Amanhã vai ter Hoje tem Amanhã não tem Vamos aproveitar Não é querer Nem dar consulta Com a gente Que É Muita gente Frequentar a Umbanda E não quer Se consultar Com a gente Porque já tem Um certo entendimento Já tem Envolvimento Já tem Essa noção Do Do eterno Às vezes vai Porque vai Mesmo Porque gosta Toca lá dentro Eu com O entendimento Que eu tenho Hoje Eu já consigo Ter Assimilar Alguma dessas Coisas Que o senhor Falou Mas eu Realmente Eu vou A Umbanda Tirando o amor E a fé Que eu tenho Porque eu acho Muito importante Essa troca De experiência Como a gente Tá tendo Agora Essa troca De conhecimentos É Se alguém Chegasse Para o senhor Mas tem que ter O bom senso Né Sim Às vezes o cara Vai lá Para ficar de conversa Fiada Acaba o tempo Da consulta E quem Tá na fila Não é Atendido Às vezes Tá com Problema Gráfico E às vezes Tá com Uma coisa De saúde Que não Sabe Muita Gente Já foi Alertado Pro guia Chega lá Achando Que não Tava tudo Bem Só uma Consulta Ou só Um passe Um abraço Só um Olá Né Às vezes Pela Afeição Pela Entidade Né Muitas pessoas Chegam na gente Porque Nossa Eu gosto Deixar o caveiro Deixa eu Deixar um abraço Nele A gente vai lá Dar um abraço Dar uma Rezada Aproveita Ele já Dar um Saculejo Né Mô Um passe E tal E aí A pessoa Não pede nada Não pergunta nada Só Às vezes Muito nessa Muitas pessoas Já escutou Filho Procura um Um médico Assim Tal 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 Tem um negócio Aí no Gatal Por causa Do cara Não escuta Por causa Do cara Porque lá Que passa Fiado E aí É quem É a entidade É o médium Não é Não sei Isso aí Só vendo A pessoa tem que analisar Ninguém é bobo Ninguém é bobo Então Quando o senhor Tem a percepção De tudo ao redor Que quando o senhor Vem em terra Para fazer uma consulta Por assim dizer Quando o senhor Percebe que tem alguém Com uma necessidade Maior Na fila O senhor não Pede para aquela pessoa Que está conversando Com o senhor Ou para alguém Que está Com a chamada Conversa Fiada Que não tem uma necessidade Tão urgente Quanto aquela Para Passagem Dar a frente Eu não dou Da abertura Para isso não Como assim A gente sabe Na hora A gente sabe Qual é necessidade Mesmo O que não é necessidade Na hora A gente vai saber Então o senhor Já consegue Proceder direto Com aquela pessoa Que está precisando De uma Talvez Outro E talvez Também Como eu falei Tudo já Tudo já Programado Mesmo De certa forma Talvez seja Mais para frente Mas é uma coisa Que as pessoas Têm que ter Um certo bom senso A gente não vem No terreiro Para ficar De conversa Afiada com vocês É o tempo Todo ficou solta Não né É igual Esse trabalho Que está sendo Feito aqui Eu falei Com você Antes Você acha Que a gente Está só Aqui conversando A gente já Moveu Meio mundo Aqui moço E ainda Está movendo E aproveita Faz isso aí Que vai esclarecer Vai ajudar Até Certo ponto Que a gente Não sabe Aqui Alguns já sabem Né Mas E aí vai indo Tu tem um propósito Por detrás Fez a pessoa Eu acho Que o Herê Vai lá Só para comer Doce E não Né Moço Pô Ele está Mexendo Com uma energia Às vezes Muito Até braba Em termos De vibração Energética Eu Eu Compreendo Eu entendo Que a energia Mais densa Do senhor É bem Diferente Da energia Mais É Menos Densa Do Herê Por assim Ah Depende Moço Isso é Muito É Isso é Muita lenda Também Isso é Muita lenda Porque o Herê Pode descer O padrão Vibracional Como o senhor Pode subir Ele normalmente E o Herê Está trabalhando Juntos Em qualquer Ambiente Sim É isso Que eu ia Falar É porque Tem pessoas Que ainda Acreditam Que isso Não é Possível A gente Não É Trancento Sim Não Só Gira Deixo Que a gente É Trancento Vai Ter que Tapar O Conga Porque Os Orixás Não Podem Ver A gente Se Eu Sou Firmado No Orixá Se a gente é regido Por Orixás Se o Orixá Está em tudo Mas não Quando o Exu Entrar Está para tudo Está para o Conga Porque Jesus Não pode ver os Exu Não Ele é onisciente Unipotente Unipotente Unipresente Os Orixás Também Eles são A nível Universal Cósmico Planetário Vários níveis Mas começa Do princípio De energia Então Quando o Exu Vier Não Tapar O Conga Porque o Orixá Não pode Ver O lugar de Exu É só Lá de fora Eu volto A repetir Cada um tem O Exu Que merece Enquanto cultivaram Essa besteira Cada um tem O Exu Que merece Então quer dizer Que Agora a gente Tem que ir lá Pro meio da rua Pra gravar Isso aqui É né Seria a mesma coisa É uma Eu aprendi também Girar de Exu Vai todo mundo Pra rua É umas coisas Assim que Que vocês Não questionam Calma aí Faz sentido Toda energia Tudo tá junto Calma aí Não Vocês tem que parar E perguntar Atexanar Às vezes é do médium Às vezes não é nem do Exu Por exemplo Foi ensinado E alguns ainda Ensinam Eu aprendi Assim também Mas só que Eu ainda Discordo disso Que Por exemplo Você não pode Por exemplo Hover uma incorporação De Exu Dentro da sua Residência Não pode haver Uma incorporação De Exu Porque quando ele vem Ele não vem sozinho Ele vem com todos Capangueiros dele Mas se eu Por exemplo O senhor vem Com seu menino Dentro da minha Residência Aí quando vai embora Eu não sei limpar Exatamente Agora é uma coisa Né Tem que Qual é o Exu Como é que é A casa da pessoa Como é que é a pessoa A que é a pessoa Respeita a sua casa Eu entendo A pessoa age com Moral Aí Entra isso também Sim Porque Dependendo da Vibração desses Exus aí Uma casa Perturbada É complicado Né Uma casa Que estava perturbada Antes da chegada Deles É Aí é complicado Né Mas agora O centro Não Calma aí Senão não faz sentido O lugar de Exu É na rua E a gira de Exu É dentro do centro Tinha que ter Todo mundo pra rua Então Pô É Mas você acha Que Exu Só tá no centro No dia da gira de Exu Além dos que ficam lá fora Indo um pouco além disso É uma movimentação Entre sai Tremendo Sim Leva Leva Traz Leva Traz E Pega energia Leva Traz Leva Traz Quem faz isso aí Indo um pouco além disso Seu caveira Seria a mesma coisa Que eu dissesse Que Por exemplo Eu só converso com o caveira Por aqui Por esse meio eletrônico Se algum dia Ele um espírito Vier dentro da minha casa E eu sentir ele Eu vou Fazer alguma coisa Tipo Jogar sal grosso Para ele ser bem recebido Pendura um alho lá Pendura um alho lá Pessoas acreditam nisso Acredito Talismã Excesso de guia O pescoço No livro dos espíritos Eu tenho uma pergunta Que fala disso De talismã Banho de erva Existe uma sintonia Acender uma vela Por acender Um incenso Por acender Orar Por orar Tomar banho de erva Por tomar Colocar uma guia Uma proteção Um patuá Seja logo que for Ou colocar Não adianta de nada A vibração O mental A sua Vamos dizer assim Emanação Que vai influenciar Nessa psicosfera A sua aura O que você Emana de você Vai influenciar Agora Não tiver bom né Você pode botar Trezentar a guia Tomar Cinco banho Fazer tudo que é firmeza Bater cabeça no gongar Quando a gira começar Vai dar uma rebolada Lá Não acontece Ninguém viu ainda Vai falar que nunca viu O médico cheio de guia Todo presepado Receber uns ataques De quiumba Esse cotocetor Debater E derrubar Quase o gongar Todo Quem nunca viu isso Se adiantasse Né moço Já falei Bengala mental Bengala mental Sim Então Você tem que unir né Mente Corpo E alma Como dizem né Cabeça No sexo E E a guia Vai te proteger De obsessor Vai não moço Porque eles não se ligam Na guia Eles se ligam No pensamento As intenções Então a guia pra ele Não é nada É como uma parte Do seu corpo Sua roupa Como um cordão De enfeite Vai dizer nada Sim Mas Só pra um entendimento De algumas pessoas Veja se o senhor Concorda comigo Quando o médium Ele vai pro terreiro Ele coloca Uma guia E ele tá Realmente Bem intencionado Com Digamos que Querendo seguir O objetivo Da sessão Que é Dar passagem Pro Pro espiritual Poder utilizar ele Como método De canalização A guia É Pros guias Pros guias dele Não Não A guia A guia mesmo Não Sim Mas dá passagem Pros guias dele Sim Pros guias dele Tá Aquela 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 A guia Além de De servir Como uma proteção A cor dela Serve pra alinhar O chakra dele Com o guia Seria uma Associação Que ele mesmo Faz Isso facilita A canalização Será Eu ouvi essa teoria E fiquei com isso Na cabeça É moço Na linha de nação O guão tem uma cor Na outra linha de nação O guão tem outra Na Umbanda tem outra Será Então algum Que você Irradia Na Umbanda É Yansan Ou Xangon Na nação Mas isso aí Vai variar de acordo Com a crença dele Não é seu cabelo Então moço É crença Acabou de falar aí A resposta Todo crença Bengala Do mesmo jeito Então Bengala Crença Bobeira Se apegar No que não existe É querer materializar O imaterial O atemporal O incompreendido Por vocês Como o pai Tomé de Angola Falou esse dia Pro menino aqui Pegar o orixá E botar Num pote de louça E falar É meu Eu sou Fulano de algum Eu sou Maria tem gente Na porta Não é nada Moço Não é nada Entendi Não é nada Moço É crença Isso aí é tudo crença Tem princípios Tem fundamentos Sim Mas é crença É crença Princípios Fundamentos Dentro de uma crença Fundamento da nação Diferente da Umbanda Uma linha da Umbanda É diferente da outra Fundamento Tem fundamento? Tem É o que? Uma crença É a verdade final? Não Não Funciona Sim E se não tiver Funciona Também Melhor ainda Que deixa a gente falar Sem vocês ter crença A crença A crença de vocês Atrapalha a gente Às vezes Como vocês Utilizam O nosso psiquismo Que nós sabemos Pra tá dando Opção Dando voz Às palavras Perdão O cachorro Tá fazendo barulho Ele vai acostumar Isso daqui também fazia Eles dão vazão À Perdão O conhecimento Que temos Serve como uma base Psíquica Pra auxiliar No trabalho Serve pra gente Falar algumas coisas Porque Vocês se apegam À crença Conceitos Fundamentos Como a gente Tá falando aqui Então A gente Tenta trazer Esclarecer Mais a verdade Mais próxima Da verdade Tirar um pouco Essas crenças De acordo Com os conhecimentos Que vocês têm Entendeu Não pode trazer Uma outra coisa Assim que esteja Fora totalmente Do conhecimento Humano Que aí Vocês não tem Como entender Entendo É Seu Caveira Alguns É uma coisa Pra se pensar Também Cada um Vai pensar Consigo mesmo Seus dias Muitos Muitos que se aproveitam De médium E o médium Tá achando Que tá Bafando Necessitam Do conhecimento Sim Pra continuar Fingindo Isso é um problema É uma prova É uma expiação Que tem que passar Por falta de vigilância Entendeu Por não questionar Não dizer Calma aí Cara Tá Eu sei que tem o guia Tal, tal, tal Mas Para lá Quero saber Por que isso Isso, isso Me ajuda Me ajuda A entender Procurar ajuda Conversar Mas não Recebe Recebe o guia Primeira vez O guia fala Meia dúzia de coisa Que tá No arquivo metal dele Não fala nada De Diferente E aí já fala assim Meu preto velho É meu não sei o que Vai buscar Não vai correr atrás Não vai lá numa casa Vem Complicado Entendo Mas Muitas vezes Pode ser o caso também Do ego da pessoa Não tá deixando De ouvir É isso mesmo É porque vocês veem o ego Como uma coisa ruim Né O menino fala que Vocês veem o ego Como um bote piatório Pra botar a culpa Nas cagadas Que vocês fazem É mais fácil né Ai não fui eu não Foi meu ego E quem respondeu o ego Quem dá vida ao ego Quem age Hum Não mudou nada né São vocês moço Não tá separado de vocês É mais uma forma De auto engano De falar assim Ah Eu fiz isso por causa do ego Eu fiz isso por causa do ego Então Com certo ego Né É muito fácil Usar a bengala De que Ah eu fiz isso Porque eu sou assim Então por que que não muda Pra não ter que mais Dar essa desculpa Daí entra o princípio Que eu quero aplicar E ajudar algumas pessoas A enxergar É É cômodo Entendeu O desconhecido O novo Dá medo Muita gente é do jeito que é Por não conhecer Que pode ser diferente Por ter medo De ser diferente Por toda uma base Vamos dizer assim No inconsciente Pela falta Da lucidez De si mesmo E aquilo age Manipulando A pessoa Como Como eu falei É como um cavalo O ego Mota em vocês E segue O inconsciente De vocês E na verdade É tudo uma coisa só Mas eu tô usando O termo de vocês Que vocês entendem melhor O inconsciente Seria a parte De vocês Que não é conhecida De vocês E atua Sobre vocês Guia vocês Então a pessoa Às vezes tem um trauma Tem medo de ser rejeitado Ter carência Tem dificuldade De se expor De ser quem ela é Devido a traumas Mal resolvido Então ela cria Uma capa defensiva Em torno dela Ela cria um personagem No qual vocês falam Que é o ego O gênio A personalidade Pra esconder aquilo Tudo que ela Guarda pra debaixo Do tapete Mas que faz ela Ter os impulsos As ações Que chamam De inconsciente Ou seja A pessoa faz Quando veja fez Isso representa Isso mostra Que a pessoa Não se conhece Que ela tem Uma falta de lucidez Do que ela é Que a pessoa Que se conhece Ela Ela pensa Antes de agir Ela não age Depois pensa A pessoa Que se conhece Não se arrepende Porque arrependimento É só de quem Não se conhece É quem age No primeiro impacto No impulso Aí depois fala Assim Ai meu Deus O que que eu fiz Estou arrependido Claro Não parou pra pensar Foi no automático Então as vezes A pessoa é assim Por isso Pelo medo desse novo De ter que encarar Tudo isso Que tá debaixo do tapete O cara Eu sempre Falar assim Eu sempre fui agressivo Se eu começar A ser mais amoroso Se eu começar A ter menos razão Se eu começar A calar menos Se eu começar Quando o cara Me chamar de Sei lá o que Eu não querer Bater nele E agora Vou me chamar De fraco De bunda mole É sempre o outro Que vocês colocam Como empecilho Pra ser quem são O outro É sempre uma desculpa É o outro É o outro Que o outro Vai achar É que o outro É que eu sou assim Por causa do outro Tá bom Vocês enganam Vocês mesmo A gente não Então Então Às vezes a pessoa É assim Porque tem medo E não consegue ver Uma saída Como ser diferente Isso seria na verdade Sair da zona de conforto dela É Apesar de gerar dor Essa zona de conforto Ainda assim É uma zona de conforto Ela gera dor Mas vai chegar uma hora Que ela vai gerar Tanta dor Que ele vai precisar mudar Sim E aí Quando a dor De permanecer no erro For maior Do que essa dor Da mudança A pessoa tá preparada Pra mudar O problema todo É o tempo Que se leva Pra perceber isso É Mas aí é de cada um Moço É de cada um Quanto mais Porque não existe tempo Sim Você pode ser feliz agora Você pode mudar agora Você pode resolver Todos os seus problemas Agora Só existe esse tempo Agora O resto É passado É uma história Na mente Do que você entendeu Essa que é a verdade Que você Tiveram um lugar Com cinco pessoas Aconteceu uma coisa Daqui a dois dias Vocês falarem Sobre aquilo que aconteceu Serão cinco versões Vai dar até discussão Então o passado É uma história Da história Que vocês entenderam E o futuro São divagações De vocês Desejos Ilusões Então só tem um agora Moço É no agora Qual é o momento É agora Quanto tempo Resta agora Quando eu vou conseguir Agora Mudando Às vezes A forma de pensar Nisso que eu tô falando Você pode abrir Uma porta Muito grande Para você Que você faz Cair por terra Todas aquelas Aquelas coisas Que te prendiam Nos conceitos Que você tinha Né A A maioria das pessoas Pensa assim Mas eu fui Mentiroso Durante 20 anos Então vai demorar Não Agora Na hora que vier a vontade De contar mentira Você tá Ali lúcido Consciente Você vai falar assim Não Calma aí Não Essa não Essa eu não vou contar não Acabou ele Não foi mentiroso ali Então não vai demorar Mais 20 anos Para ele deixar De ser mentiroso É no agora Que ele vai deixar De ser mentiroso Vai demorar Se fosse vergonha Né Que é imposta né Aí quando o bicho Pega pro lado de você Vocês Se fazem coitadinhos De ir né Ah não Eu sou assim Mas eu vou mudar Vai nada Muitos são mudando A porrada Porque a dor Já é suportável E aí precisa doer né Bendita a dor né Senão vocês Não mudavam né Ou seja Até mesmo A dor Ela é necessária Para fazer a mudança É No mecanismo De defesa natural Do corpo É a dor Senão você não ia saber A hora de parar De dormir Tirar a mão do fogo De fazer um exercício físico Você não ia sentir dor Você ia fazer até Morrer de parada cardíaca Seu caveira Nós já estamos com mais de uma hora de gravação Tem mais alguma coisa que o senhor queria passar hoje Que eu não perguntei pro senhor Não Só a gente vai Falando conforme vem aí Mas Vou falar pra essa moça que perguntou aí Qual é a tua ação no caveira A minha é essa É fazer É fazer jogar você contra você mesmo E te deixar mais confusa do que você tava É Porque só assim você vai se ajudar Moça Você vai parar Você vai ficar com raiva de mim Talvez já tenha até de ligado Mas vai olhar e vai falar Caramba Calma aí Não tá errado não Tem coisa mais importante pra se preocupar E se não pensar É até melhor Que é menos um procurando terreiro de umbanda Desrespeitando os orixás Desrespeitando Nossa lei maior É verdade Porque mesmo que seja tudo perfeito Você ir num lugar Desse Pra caridade Onde pessoas são até curadas de milagres Onde pessoas Numa conversa resolvem situações de uma vida toda Pra ir lá E reclamar de bobeira, né Tendo muita coisa séria aí Por detrás Ir lá reclamar de bobeirinha Que tá ganhando menos Enquanto tem gente indo lá Que tá desempregada há um ano Ou que não consegue arranjar um trabalho Por causa de uma doença Ou que tá seis meses sem receber Um benefício Então Eu falo isso Para as pessoas Perceberem E serem mais gratas Por o que tem Olharam tudo E ajudar mais Em vez de só querer pra si Todo mundo só quer pra si Vocês querem um mundo melhor Mas não querem melhorar Mas não querem melhorar Pra esse mundo Não querem mudar Seus conceitos Não querem ajudar Não querem mudar A maneira de viver Tem que ser em conjunto Mas se cada um fizer um pouquinho Já vai ajudar É a minha ideia Que esse pouquinho Que eu tô fazendo aqui Com seu auxílio Seja muito pra alguém Seu caveira Graças a Deus Moço A pessoa Para as pessoas De zona de conforto Sim As pessoas acham que Sozinho não faz nada, né? Você já experimentou Dormir num quarto Fechado Com um mosquitinho Sem ventilador? É um só, né? E faz um estrago A noite inteira Não deixa você dormir Olha o tamanho dele Olha o seu É Pra você rir um pouquinho também Mas é isso Pra vocês pensarem Aquela história lá Do beija-flor Que fez a parte dele Apagou um incêndio Ele fez a parte dele Ele não queria saber Se ele ia apagar um incêndio Ele tava contribuindo Mas primeiro Vocês tem que se ajudar Se a pessoa não se ajudar Ela não vai ter essa visão Porque isso entra no que Já foi falado aí uma vez Sobre Alcançar certos níveis De consciência É Depois você percebe Que você é mais que isso Você percebe o seu egoísmo No sentido de querer tudo pra você E não dá atenção Às vezes nem pra pessoa Que tá do seu lado Do convívio familiar Muitas vezes você deixa de comprar Um negocinho Pro familiar Pra comprar um negócio pra você E aí você fala assim Não, mas depois eu compro Mas aí depois você compra Outro negócio pra você E aquele você não comprou Pro seu familiar Então quando você percebe Essas coisas Você começa a dar atenção Ao outro A primeira dentro de casa Daqui a pouco Isso vai expandindo Sem você perceber Isso vai crescendo Porque isso já tá dentro De cada um Moço Dessa alma Desse princípio eterno Esse deusinho Que tá dentro de cada um Só é relembrado Vocês tiram as cascas Só é relembrado Cada um de vocês São como uma lâmpada acesa Toda suja de barro E a luz só vai aparecer Quando vocês tirarem a sujeira Mas não As pessoas entram Na Umbanda Achando que vão ser luz E pra ser luz Moço Tem que meter a mão na merda Na sua Que você esconde Senão você não vai ser luz Porque A luz sabe lidar Com a merda Do outro E quem não sabe lidar Com a sua Não vai saber lidar Com a do outro Então não vai ser luz Tá certo Vai ser o caridoso Por Como se diz condição Se tiver fedendo Menos Eu ajudo Mas vai fedendo Mais pra cair Não Deixa com Fulano Fulano é bom pra isso Ele tem um jeito De receber essas pessoas É Ainda nos levamos muito Pelo Uma questão de Achar Medir caridade Medir esse tipo de coisa Por questão de Zona de conforto Vou fazer uma caridade Vou me sentir bem Independente Do tamanho Da necessidade Da outra pessoa Moço As pessoas Querem medir caridade Mas agora Eu te falo Pra mim aqui Eu não vou generalizar Não Mas eu vou falar Por mim Eu vejo mais luz Mais amor Uma pessoa Que as vezes Na rua Passa um mendigo Uma pessoa Já É morador de rua Que já Tá louca Né E as vezes Mexe com ela E ela brinca Ela pelo menos Dá uma risada Ou Olha no olho Do que aquele Que Todo final Do mês Desconta Uma quantidade De dinheiro Já fixa Pra Doar Pra algum lugar Sim Eu entendo Por que Que o senhor Tá falando isso Embora tudo Tenha sua importância Tudo tem Mas aí Entra no que Você falou Eu usei esse exemplo Porque a maioria Dos espíritas Fazem isso Se afiliam A alguma coisa Que no fim Do mês Eles dão Dinheiro Entendeu Sim Só que aquilo Se torna um hábito Igual pagar Conta E se torna Eu tô bem Porque eu tô fazendo Caridade Todo mês É Entendeu Já não é uma caridade Caridade material Não tem nada a ver Com caridade Agora Essa Que eu falei 80% Desse Não fazem Então Querem medir caridade Querem barganhar Com Deus Querem barganhar Com Ixu De lei Mas barganhar É com Médio safado Com Quiumba Mal intencionado Com enxu Safado Também Que as vezes Aproveita É Tem uns que tá começando Que as vezes Dá uma recaídazinha Tá com a ideia Eu entendo Agora com a gente Agora com a gente Que é da lei Com Deus Com seus guias Não tem barganha Não tem barganha Não pode A lei tem que ser cumprida Melhor pra você Ele tem que ser feito As vezes O que a caveira A caveira pede pra mim Conhecendo o senhor Como eu já Tive a oportunidade De conhecer João Eu quero isso E isso E isso Pra que? Porque eu quero Não vai ser a caveira Que vai estar falando Comigo O máximo Que eu vou te pedir É uma vela É o máximo Pra que? Pra que você seja o ponto Pra que daqui Ou da onde eu estiver Eu possa fazer a macumba Né? Isso Criar essa energia Criar esse vórtice Ou esse portal Vai depender Da Da situação Da necessidade Sim E a gente cria Depois a gente Protege Depois a gente Fecha Muitas pessoas falam Não acende vela em casa Sim Não acendam não Não se ora Pra desencarnar Dentro de casa A oração É um ponto de luz É o Mental Lembra? Uhum Você pensou Clicou É uma certa forma Dependendo da situação Desencarnada Ele chega E aí ele fica No teu lar Durante 20 anos Depois que desencarnou E você Todo aniversário dele Chora Copiosamente Achando que é saudade Achando que é amor São as energias deles ali Te influenciando Ele sugando a sua E a dele Influenciando você Oferenda Oferenda Apenas por uma gratidão Apenas por uma gratidão Um agradecimento Ela quiser oferendar Alguma coisa Pra um orixá E aí ela vai Talvez não tenha dinheiro Pra comprar alguma coisa Te garanto Te garanto que ela vai sentir No seu coração Ela vai ouvir Vindo do seu coração O que o orixá vai aceitar Só uma velhinha E o que ela tiver ali O que não deu pra comprar Não precisa mais não O que adianta comprar Um charuto pro senhor Sem carinho Sem amor Sem identidade nenhuma Simplesmente dá por dá Quando aquele charuto Tem que tá Sendo energizado É também tem isso né Sim Vai dar um charuto Todo macumbado pra mim A gente não Não precisa muito disso não Mas a gente tem Entende-se vocês É aquela diferença É Às vezes eu amo Não precisa Às vezes eu amo Mas a gente entende Se vocês chegarem Com um presente Com um charuto Com alguma coisa Alguns até perguntam antes Se perguntar Geralmente eu vou pedir Pra fazer outra coisa Vou falar Pô Deixe você comprar Esse charuto aí Compre esse valor aí Em um alimento aí Dessa lista aí Do centro aí Pra sexta base Pra campanha da sexta base Entendeu Mas quando traz Aí Se for de amor mesmo Às vezes é de amor Às vezes é de Amor que eu digo assim Aquela coisa de amigo né Com certeza Com você Com você Dá um negócio Pro seu amigo Aí como a gente Usa charuto Você geralmente Traz charuto Pra gente né Charuto Bebida Farinha Farinha Farofa Farofa com cachaça Pelo amor de Deus Achar queiju come Eu não tenho Estômago É tudo osso Já experimentou Farofa com cachaça? Não Ainda não Já fiz Então experimenta Experimenta então Você vai ver A sacanagem Que você está fazendo Os seus eixus Conversem moço Eu falo isso Porque É ignorância Mas não é sentido Mal ou não Eu sei Conversem Antes de fazer Uma oferenda Não se oferenda Exu Porque alguém Mandou ou não Conversa com o seu guia Quem gosta De fazer isso E pergunta Ó Precisa de oferenda? Ou se ele pedir Ele vai explicar Por que? Mas Exu igual a gente aqui Só precisa da entrega De vocês O amor A humildade O reconhecimento De que está Num caminho Que por mais que vai aprender Nunca vai saber de nada Sempre disposta A dar o seu melhor Essa é a melhor Oferenda pra gente A gente tem energia Pra trabalhar A gente não precisa Que vocês façam Certas Utilizem certos materiais Pra fortalecer Os nossos trabalhos Aqui Não Não precisa não Não precisa não Questões De Firmeza de casa Ou trabalhos específicos É uma coisa Agora Tornar-se isso Um padrão Não Não é possível Não é o certo Não Não é não Então Eu falo isso Porque é Do dia Comentei Com ele Sobre isso Eu falei Vai Comer farofa Com cachaça Pra tu ver Se tu consegue É pra as pessoas Pararem pra pensar É verdade Entendeu Nós somos servidores Da lei Nós somos tronados Em orixás Eu preciso De uma farofa Pra me dar energia Agora Dica aí de De O pessoal pensar Né Sim Mas Agora Quem Quem escutou Esse programa Quem É Escutou Essa nossa conversa E gostou E quer prestar Um agradecimento O senhor caveira Uma simples oração De forte agradecimento Já é um Digamos assim Fazer oração Pra mim Uma excelente Oferenda O senhor O que o senhor Acha disso Quer agradecer A mim Claro Porque Pela graça De Deus Agradecer Primeiro a Deus Foi permitido Que o senhor Estivesse aqui Dando esse conhecimento Pra gente É moço Complicado Tem várias coisas Você pode me agradecer Pare um minuto Pare um minuto Na frente do espelho Fique dois minutos Se olhando nos olhos E pergunte Quem sou eu Vai estar me agradecendo Obrigado por essa ferramenta Não se preocupa não Que não vai me ver não Tá É uma ferramenta boa Pra estar Vindo a conseguir Não se preocupa não Que não vai me ver não Teu autoconhecimento É isso que a gente Quer de você Eu sei Que vocês se conheçam Que as umbrais diminuam Que o sofrimento Que vocês mesmo criam Não passe Pra esse lado aqui Ou seja Quando vocês Morram Morrerem Que esse sofrimento Não exista Pra que ele não Perdure Não perpetue Num conhecido umbral Que aí vão ser Manifestações Ilusões mentais Juntas por afinidade Porque É o agora Amor Eu vou repetir É no agora Que se vive É no agora Que se morre Não pense Que depois Que abandonar o corpo Se abandonar Né Depois que morrer Vai mudar tudo Não Não se iluda Dão não Que nosso lar Vos espera E que eu vou vir Pra esgatar vocês Não depende da gente não Não depende da gente não Se pedir Eu posso até vir Consideração Mas pra caminhar Com segurança Pra um lugar Vamos dizer assim Que você vai ter que pagar Algumas coisas Tá certo Então Pensem nisso Avaliem Se liguem Com o Deus Interior de vocês E não Queiram entrar Na Umbanda Pra se ligar Ao Ixô Ao Ixá Alguma função Da casa A Umbanda A Umbanda não é Muleta não Vocês Que tem que Completar A Umbanda A Umbanda Tem que ser A extensão Desse ser De vocês Dessa alegria Desse amor Dessa entrega De estar aqui Ali naquele momento Entregue Fluindo Pra aumentar Aquela vibração Porque a gente usa O ectoplasma De vocês Naquele momento Então É isso A melhor oferenda Que vocês fazem Pra mim Agradecimento É olhar no espelho E perguntar Quem sou eu Mas primeiro Fica se olhando Nos olhos Durante dois minutos Se conseguir Obrigado Seu Caveira Eu posso Dar prosseguimento Com a finalização Do programa Se eu quero adicionar Mais alguma coisa Não, não Tá bom já Hoje já Já fiz Uma coisa Não Vocês também já Trabalhou pra caramba Graças a Deus Hoje foi um dia De bastante trabalho Sobrou pouca coisa Pro Caveira Mas foi bom Foi falado Coisas que deveriam Ser falado E tudo tem Seu propósito Graças a Deus Vamos lá Vamos finalizar Pode finalizar Sim Então Então seu Caveira Mais uma vez Pela graça de Deus Eu te agradeço Por estar aqui Conversando comigo E que As pessoas Que escutam Esse programa As que vão escutar Que possam Estar absorvendo O melhor Daquilo que foi tirado E que qualquer dúvida Entre em contato Para que nós possamos Dar continuidade Com o trabalho Para que possamos Estar trazendo Esclarecimento O senhor quer adicionar Alguma coisa Seu Caveira Não, não Só agradecer A todos vocês Aí E Vai pra frente A gente fala mais Que vão agora Tá certo A todos os irmãos Que escutaram Eu vou lá Salve Salve Seu Caveira Obrigado aí Graças a Deus Salve 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 Salve